Vem de dentro eu sei, de novo um sentimento Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz